Olá pessoal do Mundo do Tênis, começando o nosso 21º episódio, o episódio que vai tratar aí do último Grand Slam do ano, o US Open, será que Novak Djokovic vai conseguir fazer o Grand Slam, vai conseguir fazer o calendário Slam e ser o tenista com o maior número de Grand Slans? Será que Ashley Bartsch confirma o grande progresso dela e consegue ganhar o US Open? Ou será que Naomi Osaka vai reinar na sua área, que é a quadra de hard americana, e defender o seu título? Hoje vai ser um programa muito especial, a gente além do Eloy e do Matheus, estamos com convidados muito especiais, a Camila Delmante e o Pedro Pitracchini, do Raquete na Mão, a página do Raquete na Mão no Twitter, no YouTube e também no Instagram, o pessoal que coloca conteúdo de tênis aí muito bacana, com opiniões e informação pra gente, tá? Boa noite Camila e Rodrigo, tudo bem com vocês? Oi pessoal, boa noite, muito obrigada pelo convite, a gente tá muito feliz de estar aqui com vocês, e vamos falar de tênis, vamos falar aí do US Open, o último Grand Slam do ano, e vamos falar aí de palpites, dessa chave que saiu, tem muita informação aí pra vocês. Boa noite pessoal, obrigado pelo convite, como a Camila já falou, estamos empolgados aí, é o último US Open do ano, foi uma sequência pesada, né? Tivemos sequencialmente aí, Rolangarroso, Wimbledon, Olimpíada, e agora pra fechar com a chave de olho do US Open, e vamos nessa, vamos falar de tênis de novo, obrigado pelo convite. Beleza, hoje rolando aí o crossover então do mundo do tênis com o Raquete na Mão, pra falar aí do US Open, esse US Open que pode ser histórico também, né? Boa noite Eloy Matheus, tudo bem com vocês? Tudo em paz, boa noite aí pra todo mundo, agradecer novamente aí o pessoal do Raquete na Mão que topou fazer essa junção aí, nosso convite de participar hoje, tomara que ajudem bastante a gente a fazer uma análise aí aprofundada desse último Islam do ano, e muita coisa boa, né? Pela chave aí a gente vai ter, quem sabe, algumas surpresinhas, umas coisas boas aí no meio, tô na expectativa boa aí pra esse último Islam do ano. Olá gente, olá a todos os ouvintes do Mundo do Tênis Podcast, a expectativa pra o US Open é que seja o melhor Islam do ano, mesmo que não tenha Nadal, Federer, Sireno Williams, Vênus Williams, e uma porrada de gente que tá com problemas físicos. Foi um ano de inovação, né? Já que em 2020 a gente teve paralisações por conta da pandemia da Covid-19, e em 2021 foi esse ano de confirmação de algumas coisas e outras não saíram tão bem. E esse fluxo de torneio em cima de torneio, de variação de torneios em condições extremas, isso acabou prejudicando bastante jogadores. A gente vai ver pro US Open como o novo Equidio Covid vai se portar, depois de ser derrotado nos Jogos Olímpicos duas vezes, perdeu mais nos Jogos Olímpicos do que ele tinha perdido na temporada inteira, e também no feminino, como que Naume Osaka vai voltar a atuar, será se Bianca Anderesco vai sair desse marasmo, será se Simona Ralepe vai se manter consistente e voltar a ganhar jogos, será se a Barth vai continuar dominando o circuito, e todas essas interrolações a gente meio que vai tentar responder hoje, aqui no nosso podcast. Então a gente vai começar aqui, pelo feminino mesmo, pegar o gancho do Matheus, diferente dos outros grandes lãs, gente, que a gente tinha uma grande expectativa aí, que poderíamos ter uma campeã inédita, a gente teve em Roland Garros, com a Crede Cova, eu acho que o título deste ano, eu torço pra que aconteça isso, uma final entre Barth e Osaka, já disse isso pro pessoal, são dois estilos interessantíssimos, uma Barth que varia bastante, a gente tem a Osaka que bate muito forte na bola, também tem um jogo de variação, mas o cardápio dela é bater forte na bola, uma tenista porradeira, e a Barth que joga de forma variada, quebrando o ritmo, a gente não teve ainda no circuito, esse confronto num jogo grande que exigiria, as duas se enfrentariam na final, então esta é a minha torcida. Paralelamente a isso, a gente tem duas tenistas que estão indo muito bem na temporada, Priscova e Sabalenka, a Priscova foi vice em Wimbledon, e a Sabalenka chegou na semifinal de Wimbledon, as duas estão evoluindo bastante, ambas não têm grande lãs, e são as principais oponentes, que a gente pode dizer, as principais coadjuvantes neste momento aí do tênis. Vou torcer muito pra da Barth e Osaka, quero ver esse jogo, é o jogo das duas melhores tenistas do mundo, no momento, as duas estão dominando os grandes lãs, e o circuito, a Osaka mais nas quadras de hard, porém a Osaka ainda não se firmou, por toda uma questão de saúde mental no ano, então torcerei muito pra isso. E vocês, pessoal, Pedro e Camilo, o que vocês acham que vai acontecer aí no circuito feminino, na chave feminina do US Open? Feminina é sempre difícil de prever, a gente sabe disso, os slams principalmente, tem essa, a gente sempre comenta, pode ter certeza que pelo menos na semifinal vai chegar alguém que a gente não espera, mas eu concordo que Barth e Osaka provavelmente hoje são os principais nomes, considerando que a Serena está fora da disputa, e eu digo a Serena, mais pelo nome Serena Williams, porque nem sei se nas condições atuais dela ela seria uma real candidata chegar a uma final, mas eu acredito num favoritismo da Barth a princípio, acho que em Cincinnati ela mostrou que vai chegar muito bem, ela vem sendo muito regular esse ano, já tem cinco títulos, geralmente nesse torneio está chegando bem, ganhou o Wimbledon, talvez a exceção, talvez não, a exceção foi a Olimpíada, que ela acabou caindo cedo, mas eu considero a Barth nesse momento ser um nome bastante forte dessa parte de cima da chave, e a Osaka eu ainda tenho um pouco de dúvida por conta do momento dela, como você disse, essa questão do mental, que ela vem sofrendo um pouco, e é uma chave que pode ter ali algumas pedras no sapato para ela também, então a princípio eu colocaria a Barth como o principal nome mesmo. É, eu também concordo, eu acho que algum tempo atrás, quando a Barth virou número um do mundo, algumas pessoas questionavam, ah, mas por que ela é número um do mundo, né? Ela nem joga tanto tênis assim, ela nem é tão dominante assim, eu acho que isso não acontece mais hoje em dia, hoje em dia ela realmente mostrou por que ela é número um do mundo, por que ela está sobrando em quadra, e hoje eu coloco ela como grande favorita ao título do West Open. Eu vi muitas pessoas colocando que, assim como o Joko, né, no masculino, ela também pegou uma chave assim mais favorável, mas tem um jogo aí interessante, que ela pode pegar a Pegula, que está no momento bom também, se eu não me engano é nas oitavas ou nas quartas, eu sempre me confundo no chaveamento que fica tudo junto, mas eu acredito sim que a Barth pode chegar na final e é a grande favorita. Em relação ao Zaka, também estou curiosa para ver como que vai estar o momento dela, ela se sente muito bem no West Open, já foi campeã lá, mas como que vai estar toda essa questão, o mental dela, a gente sabia que ela estava muito pressionada em Tóquio, ela acendeu a Pirolímpica, ela estava em casa, e tinha toda a pressão para ela ganhar a medalha, e daí acabou sendo eliminada, então quero ver como ela vai se sentir, porque também é uma das favoritas, então a pressão continua, então quero ver como que ela vai lidar com tudo isso, mas claro que entra como uma das favoritas, e também minha aposta de final é Barth e Osako. Ah, tomara que seja, mas assim, né, óbvio, a gente aqui sempre, né, contextualizando para o pessoal do Raquete na mão, eu e o Diego, pelo menos, a gente tem assim uma torcida. Pela Sabalenca. Sabalenca. O Chira não é bem claro. Não, Diego, não pode estar falando as coisas assim, mas é verdade, é bem claro e direto, e assim, ela saiu como cabeça número dois, então eu tenho que sonhar, eu sou obrigado a sonhar, entende? Então, eu vou sonhar com ela na final, mas mesmo assim, eu ainda acho que no piso, pelo histórico no slam, e mesmo com o momento sendo difícil, eu vejo que esse é o slam que a Osaka, pelo menos, ela tem a chance de reverter isso, de se sentir um pouco melhor, de resgatar um pouco, né, tanto do bom tênis, mas muito mais essa questão, né, da confiança, de se sentir bem, de se sentir melhor em relação a ela mesma, e em relação ao touro, à própria profissão. Mas eu concordo plenamente aí, que a Bart, assim, hoje em dia, né, se em algum momento, nessa temporada, ela ainda era, não, uma dúvida, né, muita gente hesitava aí, talvez, em falar super bem dela, ela já é uma realidade, né, então, eu acho que ela é favorita, tem que ver só se isso vai pesar, né, se ela vai sentir alguma coisa, em relação a ser tão favorita, nesse momento, e já não ser, né, mais colocada tão em xeque, né, não ser muito vista, assim, né, como, ou apontada, se ela vai sentir algum tipo de pressão, mas não parece muito o perfil dela, né, nos últimos tempos, ela tem lidado bem com isso, tem jogado bem, só na Olimpíada mesmo, que foi uma surpresa, aí não rolou, mas ainda acho que em eslan, assim, ela, né, pelo histórico recente dela, pesa muito para jogar contra as outras adversárias. Bem, eu adorei a chave feminina, eu acho que a chave feminina, ela tem toda essa complexidade de ser um torneio, que não dá para a gente apostar muito no campeão, mas, e eu tenho uma coisa que é muito interessante, torneios na América do Norte tem uma coisa interessante. Algumas jogadoras jogam melhor nos Estados Unidos, Canadá, do que em outros locais, por exemplo, o Melzaca joga melhor nos Estados Unidos do que em outros lugares, a Madison Keys, a Sloane Stephens, a Bianca Andreescu também é outra jogadora que joga melhor nos Estados Unidos do que em outros lugares. Então, tem essa questão muito de, nossa, jogadoras estão em boa fase, mas tem jogadoras que jogam melhor naquela condição. Essas que eu citei jogam melhor nessa condição do que as outras. Por exemplo, a Stephens, ela cresce muito quando está jogando em Yes Open, ela foi campeã lá, campeã lá. A gente não pode dizer assim, nossa, a Stephens é uma jogadora morta em um torneio. Isso que deixa muito mais legal. E teve alguns confrontos na chave que eu achei bastante interessante. Por exemplo, Madison Keys e Sloane Stephens, confrontos de americanas. Incrível, incrível mesmo. Kerber contra Ion Strenska, que é a ucraniana, que joga muito a bola, bate muito bem na bola. Jogão. Ibaquina contra Sarnovic, até tem pena na bola desse jogo, outro jogão. Então, eu achei bastante interessante. E aí o pessoal até falou, nossa, a Bart pegou uma chave tranquila, mas ela não pegou uma chave tranquila. Ela pegou logo a Svonareva, que é um jogador que bate muito firme na bola, é um jogador que corta muito tempo. A Svonareva gosta de pegar a bola antes de ela chegar lá no fundo, gosta de pegar, bater forte nela, gosta de afundar ela bastante. Isso pode prejudicar a Bart, que gosta de um jogo mais cadenciado. Pode ser que ela cause para ganhar as práticas, leve para 3x7. Logo depois, ela deve enfrentar a Clara Talson, que é uma dinamarquesa, que foi a campeã no último domingo em Chicago. Ganhou um 125 e Chicago é uma jogadora jovem que está em crescimento e que tem muita variação. Então, são dois estilos de jogo totalmente diferentes para ela. Para a Bart enfrentar jogos lá já nas duas primeiras rodadas. E aí depois vem mais problema, pode enfrentar a Jennifer Brady numa quarta rodada, depois vai pegar uma pegula. Depois disso, ainda tem a Estiontech na chave dela. Do mesmo lado tem a Bianca Dereis. Então, a gente não não consigo ver a Bart totalmente favorita para esse torneio, embora ela tenha jogado tão bem. Mas as condições nos Estados Unidos, no calor, na umidade grande de Nova York, que deixa o jogo um pouco diferente. Só que tem a questão da quadra central, que é uma quadra que é coberta, que bate pouco vento, que diferente de Miami, quando a Bart destruiu o Andresco, é uma situação que o vento incomoda muito menos o Andresco e ajuda a ser um jogo mais competitivo. E isso deixa minha visão sobre a chave um pouco mais aberta. E aí, eu queria destacar algumas jogadoras que a gente pode ver nas semifinais. A Carolina Piscova, que tem uma chave muito boa que caiu... A adversária mais forte no quadrante dela é a Petra Martiti, que é inconsistente, que joga melhor no side do que na heart. E aí, abaixo, tem a Paula Badosa, que é a mesma coisa. E tem uma Pavel Uchenkova, que varia bastante, que tem momentos bons, que tem momentos ruins. E o que Vitor, que está na mesma pegada, Andresco, que a gente não sabe se ela vai fazer a semana masterclass ou se vai perder na primeira rodada. Então, a chave da Piscova é boa e ela pode chegar longe. Ela pode chegar bem longe no torneio. A outra menina que eu queria citar que eu acho que pode chegar longe é a própria Sabalenka. Sabalenka tem uma chave que é muito favorável. Até a terceira rodada, pelo menos, quando ela enfrenta provavelmente a Daniela Collins, que está no grande momento. Mas ela pegou uma chave com duas jogadoras típicas de sábio, logo no começo, porque ela vai pegar a Stony Anovic da Sérvia, a primeira rodada, e na segunda ela enfrenta a Bernada Pera ou a Zidanecek. São três jogadoras que jogam muito melhor no sábio do que na hard e elas aceleram muito pouco a bola. E por acelerar tão pouco a bola, a Sabalenka gosta desse tipo de adversário, que ela monta, bate, como se não tivesse amanhã. E jogadora que não joga na porrada com a Sabalenka provavelmente vai perder, porque a Sabalenka acelera antes das adversárias, ela impõe seu jogo. Quando ela impõe o seu jogo, fica difícil para qualquer um competir contra ela. E eu acho que essas duas jogadoras podem surpreender. A Basti é favorita, mas a gente tem que ter atenção. Atenção nelas. E eu sempre dou a candidata zebra em todos os torneios que eu falo. E a candidata zebra desse torneio é a Helena Ribaquina, que tem jogado muito bem, foi excelente nas Olimpíadas, tem golpes fortes, golpes que na quadra do EDS Open que casam muito bem o estilo de jogo, ela gosta de cortar tempo, ela é muito habilidosa, gosta de chegar na rede, então pode ser uma jogadora que é interessante. Ela pega a Aleksandra Sajnovic na estreia, a adversária mais forte do quadrante dela, a Simona Halep, que está voltando de lesão, que ainda está inconsistente, está tendo dificuldades, está se lesionando bastante. Então, é uma jogadora que a gente tem que prestar atenção bastante nela para esse torneio. E outras partidas a mais que vão ser bastante interessantes e algumas jogadoras que estão saindo do qualifier e que podem também chegar muito longe. Matheus, eu vou falar duas tênis para você e você me diz o que você espera delas, que uma delas chegou a ganhar um Master agora, um Master não, WTA 1000, a gente pode falar assim, Camila Jorge, o que você espera dela nesse grande slam? Então, eu espero que ela seja minimamente competitiva. O problema da Camila e que passou por toda a carreira dela é a inconsistência dela. Ela joga um torneio excelente, mas no outro ela acaba perdendo na primeira rodada. E por ela enfrentar a Simona Halep logo na estreia, isso me deixa um pouco meio encucado sobre o que ela vai fazer. Vai entrar, ela vai ter um pouco mais de pressão do que ela tem ultimamente, porque a Halep ela está parada, está voltando uns pouquinhos e a George vai com a responsabilidade de humilde nas costas. então, a Camila e pegou a chave difícil também, a chave da Camila. Tem a Ribaquina no quadrante, tem a Esvitolina, a Vondi Usova também ali na parte de cima da chave, do segundo lado da chave. Então, eu acho que vai ser um pouco difícil para a George passar por conta das características dos adversários. Pela característica da Simona Halep e a característica da Camila George, pela situação, pela humidade que tem no Yusup, eu acredito que ela não deve nem passar da primeira rodada. E aí, Gerson Montek? Opa, a Isletec também é uma boa, mas depois eu queria saber da opinião de todo mundo sobre o retorno da Halep no slam. Olha, eu vou falar rapidinho, eu acho que se passar da primeira rodada já é muito, porque sem ritmo fica muito difícil. Sabe o que é interessante dessa primeira rodada? É que a George, ela não costuma ter golpes muito fortes, muito potentes, é uma jogadora que varia bastante, que gosta do jogo de fundo, mas por que não bate tão forte assim? E a Halep é uma jogadora que gosta mais de jogar no fundo da quadra, então vai ser um duelo de jogadores que vão estar lutando no fundo da quadra para tentar avançar, para ganhar pouco na rede, e aí eu acho que a Halep é um pouco mais experiente e vai estar com um pouco menos de pressão e vai estar mais à vontade para jogar agora, e por isso que eu acho que a George não vai passar da primeira rodada, por conta do estilo de jogos que iam uma casa para a outra, a George em Montreal, ela pegou adversários que batiam muito forte na bola, e aí ela cortava o tempo, e aí ela ia para a rede, e aí ela devolvia bem, mas quando ela pegava a semana na Halep, isso é um estilo totalmente diferente, um jogador totalmente diferente, eu acho que por isso que a George vai se inculcar logo no começo, e como eu já tinha falado da Andresco em Wimbledon, são jogadores que eu acho que tem muito potencial, mas tem mais chance de perder quando passa muito tempo inativo, ou quando tem essa situação de ter ganhado o título recentemente do que propriamente ganhar. Eu concordo que se a Halep estiver fisicamente numa condição boa, ela deve ganhar da George justamente por essa questão das características que o Matheus falou, acho que é bem isso mesmo, é um jogo que ficaria difícil para a George, mas eu prefiro esperar um pouco só realmente essa questão física, porque era uma lesão que veio lá desde Roma, desde a temporada de Saibro, foi perdendo torneios, voltou, teve que desistir de novo, tudo bem, pode até ter sido justamente para se poupar para o West Open, mas eu acho que esse é o ponto que pode, quem sabe, colocar a George aí avançando, é se a Halep não estiver numa boa condição física, e aí o jogo acaba ficando talvez um pouco pesado para ela, porque em condições normais, eu acho que é bem isso mesmo, acho que a característica da George não vai bater muito com o jogo da Halep, e aí a Romena se daria bem, e aí olhando a chave ela teria uma segunda rodada, se ela conseguir passar da George boa, não dá para saber quem vai ser o qualifier, mas acho que é uma boa segunda rodada, até que tenha o desafio que a Ribaquina poderia trazer na terceira, que é isso, se eu não estou vendo errado, é isso, aí a Ribaquina na terceira rodada acho que seria um desafio bem interessante para a Halep, mas a princípio o que me deixa um pouco um pé atrás com ela é a questão física, e aí a estreia já é contra uma adversária de bom nível, e que se ela não estiver bem fisicamente ela pode se complicar, eu vejo um pouco por aí. fazer uma pergunta para todos agora para a gente encerrar aqui o feminino, a gente está tendo uma transformação no circuito feminino, a gente foi falando disso há um tempo, uma passada de guarda, e agora essa passada de guarda ela se solidifica com esse slão onde nenhuma das duas irmãs do Willys irão participar, a Vênus e a Serena aí, eu agora eu confesso a vocês que eu acho que acabou para a Serena, ela vai parar nesse 23º eu torcia para chegar no 24º mas as lesões estão impedindo ela de ser competitiva e com essa grande número de tenistas que estão chegando aí, ela não vai conseguir acompanhar se ela voltar para jogar o Australia Open em 2022, acho que a Serena foi a mesma coisa que eu falei do Feather, ela está sem aposentada e infelizmente ela vai parar nesses 23º vocês acham que ela volta em 2022, que ela tem alguma chance de ganhar o Brasil ainda? Eu particularmente acho que não, eu acho que realmente se ela tinha alguma chance era ainda nos torneios iniciais desse ano e eu ainda botava muita fé em o Wimbledon, foi uma pena o que aconteceu com ela, mas está numa situação realmente muito semelhante com a do Feather, de tentar voltar uma pequena lesão, tentar voltar outra lesão, então não tem um ritmo do físico já não corresponde mais, nem com o que a mente ordena ali na hora, então com esse movimento já muito mais consolidado e grande das tenistas que hoje em dia já são sim uma realidade, Bart, Ben Chit, Andresco, querida do Matheus, a própria Sabalenca, até algumas um pouco mais antigas, mas que ainda tem lenha para queimar, Azarenca, Halep, então acho muito difícil da Serena realmente chegar num slam assim, nossa, e avassaladora ganhar, eu acho muito difícil, eu não apostaria assim, nada. Eu concordo com o que o Eloy disse, pode falar comigo, não, eu concordo com o que o Eloy disse, a Serena ficou conhecida a sua vida toda, por ser uma jogadora que se impõe fisicamente sobre as adversárias, que gostava desse jogo mais pegado, um jogo mais de bolas mais fortes, a idade acabou chegando, pesando, e aí o corpo dela acabou não acompanhando a imposição física que a WTA colocou hoje, e aí ela tem sofrido, teve um momento logo após a gravidez dela, que ela voltou e se recuperou muito rapidamente, só que nas últimas lesões ela não consegue mais se recuperar rapidamente, e aí vem as lesões, vem as dores, mas também vem as derrotas, e quando vem as derrotas as dores ficam mais intensificadas, e nisso vai desmotivando, o corpo vai travando, o corpo vai reagindo negativamente, o Eloy tá aí, é um psicólogo do esporte, ele conhece muito, sabe, quando você não consegue se motivar, parece que as coisas ficam mais difíceis, e é o que tem acontecido com a Serena, tem acontecido com a Vênus, é o que tem acontecido com o Federer, tem acontecido com o Nadal, provavelmente se o Nadal tivesse sido campeão de Ronda Rússia, talvez a gente nem tinha essa discussão sobre, nossa, se o Nadal pode se aposentar em 2022, a gente tem essa discussão por conta disso, por conta desse resultado, e tem muito disso, muito disso, a gente acompanha a falta de físico que ocasionou por conta da idade, com as lesões, mas também com a falta de vitórias, que é o que motiva grandes jogadores vencer, e aí quando eles param de vencer e o corpo não está ajudando mais, as coisas ficam cada vez mais complicadas, e só porque ela me zoou da André Esco, eu lhe falo, André Esco é a principal encoblita desse torneio, maior que todas as outras, a gente não sabe o que ela vai fazer, e por isso ela é tão perigosa. concordo com o que vocês falaram, acho que o físico atrapalha muito a idade também, e a questão da motivação também, mas não só meu coração falando, mas acredito que tudo isso pode pesar ao contrário também, porque tem a questão do 24, tem a questão de ganhar um título com uma idade avançada, tem a questão de provar para todo mundo, por mais que vá perder mais do que perdia antes, eu acho que tem uma motivação diferente do que era antes, porque está num cenário diferente, eu acho que é um tipo de atleta, é um tipo de gênio que encontra uma motivação que tem uma mentalidade que é tão diferente, é tão acima, que não tem como duvidar que consiga fazer isso, então é óbvio, se ganhar o 24, eu torço para isso, não vai ser sem perder sete, não vai ser disparando mil winners, não vai ser atropelando todo mundo, vai ser sofrido, vai ser com todo mundo achando que ia perder, e vai ser inesperado, mas ela vai encontrar um jeito de fazer isso, então assim como encontrou um jeito de ganhar os outros 23, encontrou um jeito de ganhar grávida, então eu torço para que isso aconteça, por mais improvável que seja, e por mais que eu não racionalmente não acredite nisso, eu torço para que isso aconteça. Eu acho que racionalmente não vejo chance, sinceramente, mas assim, o Isla são duas semanas, são sete jogos, vai enfrentar jogadoras em algum momento que tenham características diferentes, vai pegar uma parte da vida que faz um jogo mais cadenciado com os de slice, tudo mais, vai pegar uma sabalenca que vai para o tiro porrada e bomba com ela, e que talvez hoje até para a Serena não sei nem se seria a pior opção, acho que um jogo mais rápido é o que ela precisaria para ter alguma chance, mas eu não acredito que ela tenha mais condições, porque acho que ela vai fazer 40 anos, queira ou não, para um atleta de alto nível, nesse nível de competitividade, por mais que a Serena seja um gênio, é uma gênia da história do esporte, não só do tênis, é assim, como é o mesmo caso do Federer, acho que também não tem, não vai mais conseguir no masculino, respondendo diretamente, não acho que ela tenha a condição de ganhar o 24º, não. Muito bem, pessoal, a gente volta no final dando os palpites de quem vai ganhar o ESOP em 2021 no feminino, vamos para a chave masculina aí, e a gente tem um ESOP em 2021 que já é histórico antes de começar o torneio, por dois motivos, três motivos, a gente pode ter um Djokovic fazendo história, ganhando os quatro grandes lãs no ano, coisa que aconteceu em 69, na era aberta, na era open, com o Rod Leiver, 52 anos depois pode acontecer de um tenista ganhar os quatro grandes lãs no mesmo ano, lembrando que o Rod Leiver ganhou em 62, mas aí era a era amadora do tênis, não na era profissional. A gente não tem Roger Federer e Rafael Nadal no torneio, os dois aí com problemas de lesões, o Federer mais ainda, porque o Nadal a gente tem uma expectativa de volta, ainda a gente sabe como é que é o Nadal no Cyborg, o Federer muito difícil, acredito que ele se aposente em Wimbledon, na quadra central de Wimbledon, que é justo, e a gente tem aí, podemos ter um campeão inédito aí, com três tenistas, eu vejo três tenistas aí, os três já disputaram finais, os três estão mais experientes do que as primeiras finais, o Medvedev, que está jogando no seu piso favorito, evoluiu no Cyborg, evoluiu na grama, e ele sobra na hard em relação à maioria dos tenistas, ganhou aí o Masters no Canadá, temos aí o City Pass, que fez duas boas semanas em Cincinnati e no Canadá, em Toronto, acho que ele pecou lá no jogo contra o Sverev, acho não, ele pecou mesmo com o jogo contra o Sverev, e o Sverev que conseguiu uma coisa que o trio conseguiu muito durante a carreira, ganhar jogando mal, ganhar nas adversidades, ficou ali até o momento, e a gente sabe que o Sverev sofre muito com a questão do emocional, é um tenista que ele vai melhorando conforme o tempo, o Sverev, eu lembro muito do Andy Murray, não no estilo de jogo, mas na questão de condução da carreira, o Murray foi apanhando, apanhando, ganhando Masters ali, foi campeão Olímpico, chegou em final de Slam e perdeu, até conseguir ganhar o primeiro Grand Slam daquela forma que foi no ES Open de 2012, então o Sverev, ele está evoluindo para isso, para ganhar um grande Slam, então a gente tem aí, e o Dissipas, que para mim é o melhor dos três, tecnicamente, é o que eu mais gosto de assistir, não escondo, os três aí como principais oponentes, há um novo que o Djokovic, que independente do que aconteça na SOSO, que a gente tem que deixar claro, o Djokovic já fez história esse ano, independente do ouro, também que o ouro era uma questão de status lá nas Olimpíadas, acho que levou isso muito a sério, o Djokovic ganhou três Slams em três pisos diferentes, fazendo jogos memoráveis contra Nadal, Dissipas, Sverev no Austrália Open, quanto o Chapovalov e o Wimbledon, que eu achei o jogo mais difícil que ele pegou, ou seja, é um ano sensacional para o Sérvio, e o Sérvio fez bem em descansar a mente, porque estava muito esgotado mentalmente depois da sequência rolando a rua e o Wimbledon, não é fácil fazer o que ele fez, ele tem uma primeira semana tranquila, entre aspas, são adversários assim que ele consegue caminhar, vai ser uma semana que você vai ver o Djokovic fazer três setes apertados, quatro setes e vai passando. A partir das quartas ele tem adversários ali, Urkakis, Berrettini, que ele pode se complicar. Acredito que, pelo menos na semifinal, o Luzo Sérvio chega. Desses três, quem tem mais condições de vencê-lo, e já venceu este ano e fez jogo duro na Austrália, é o Sverev. O Sverev, ele respeita menos o Djokovic do que os outros dois, o Ketitsitsipas e Medvedev, e o jogo encaixa, o jogo encaixa ali com relação aos três. O Medvedev, eu acho o backhand dele muito fraco perto dos outros, ainda para encarar o Djokovic numa melhor de cinco. E o Ketitsitsipas ainda é uma montanha russa, como foi em Roland Garros. Então, ou a gente tem aí uma história de um tenista que vai ganhar quatro slams, ou a gente tem um campeão inédito com três jovens tenistas que vêm evoluindo no ano e na carreira para conseguir ganhar o seu primeiro grande slams. É isso, acho que o Diego sintetizou e resumiu muito bem o panorama de como vai ser provavelmente a chave masculina, mas novamente dando ênfase até para algumas outras faltas, ausências nesse torneio, o próprio defensor do título, o Thiem, não estará também no torneio, que é uma pena. Aliás, é uma pena por vários motivos. Acho que na temporada inteira, a gente esperava muito do Thiem esse ano e ele enfrenta uma situação muito semelhante da Osaka, com alguns problemas relacionados à depressão, ansiedade, que complicaram muito a temporada e agora um problema físico que afastou ele das quadras provavelmente pelo restante do ano. Mas, Nadal também é um slams que geralmente ele vai bem e ele tem sorte, eu diria assim. O Slank parece que as coisas muitas vezes caminham favoravelmente para ele, mesmo quando a gente não está esperando muita coisa. Também outra desistência com lesão. E o Federer aqui, muito semelhante com o que a gente conversou agora a respeito da Serena. masculina, a idade chegou firme e forte, por mais que a gente espere muito dele, saiba da genialidade dele, de tudo que ele é capaz de produzir, de fazer. Mesmo se ele fosse, eu já não apostaria nele. Agora, com a questão da lesão, ele parando também, fazendo uma nova cirurgia, acho muito difícil. Ano que vem, provavelmente, deve ser o ano mais do encerramento de um ciclo, das despedidas e tudo mais. Então, muito provavelmente, a chave masculina se resume realmente aos nomes principais que a gente já vem falando há algum tempo, que também já são realidade. Então, Medvedev, Kubev, Tsitsipas e Zverev, todos contra Djokovic. Mas, novamente, acho que é muito semelhante com o que a gente conversou em Wimbledon. O Sérvio, se perder, perde muito para ele mesmo, não tanto para o... A não ser que, nossa, tem alguém numa semana absurda, tipo o Guga enrolando arroz quando venceu. A gente nem está esperando e aparece alguém jogando demais em uma semana iluminada, igual um Vavrinka da vida. Até dá para sonhar, mas eu diria que o favoritismo é muito grande do Sérvio, até pela chave. Concordo com o Eloy muito sobre o que o Djokovic falou, sobre o que ele falou sobre o Djokovic. O Djokovic, a maioria dos turninhos, ele acaba perdendo, quando ele perde, no caso, ele perde para si mesmo. Ele tem mais bola que todos os demais jogadores da chave. Ele se adapta muito bem a diferentes condições, principalmente as condições do Gears Open, mas é um jogador que ele se perde muito para ele mesmo, mentalmente, enquadra como ele se porta, como ele se comporta, como ele vê as adversidades e ele tem sofrido um pouco mais, principalmente com a volta do público. Eu achei que a volta do público fosse ajudar o Djokovic e tem sido totalmente o inverso. Ele tem se mostrado um pouco mais nervoso do que o comum. é um jogador sensacional. Eu olho para a chave, principalmente para os primeiros rodados, eu não vejo nenhum jogador com capacidade de bater o Djokovic até as oitavas de finais, quando tem o Karat Seve, que é um jogador que já venceu o Djokovic em Belgrado, ou seja, lá na Seve, lá na casa do homem, e venceu. Só que era condições diferentes, era saibro, pesadão e tudo mais, e é uma condição totalmente diferente. Fora isso, a chave dele é muito favorável, ele tem o Kati, o Pervetin ali fortes perto dele, tem jogadores não tão fortes assim para tentar parar ele de chegar na semifinal, quando ele enfrentaria o Alexander Zverev. O que eu também acho e concordo que o Zverev é o jogador que pode vencer o Djokovic em 5 sets, essa questão de 5 sets conta muito. Por exemplo, ele pode pegar um jogador desse, pode pegar o Karat Seve, o Karat Seve vai lá e ganha 2 sets, só que o jogo não termina depois de 2 sets, termina aqui em vencer 3 sets. E isso conta geralmente positivamente para o Djokovic que é um jogador que se mantém mais consistente com o seu jogo durante boa parte do tempo. e aí a gente fica esperando muito dos russos. Será se o Roblev vai aparecer bem? Será se o Medvedev vai fazer uma semana maravilhosa como já fez em outros torneios nos Estados Unidos anteriormente? Será se a gente vai ter alguma surpresa? Será se o Kátio vai repetir a semana mágica que ele fez em Wimbledon? Muito difícil, a gente não sabe, a gente olha para esses jogadores e fala será se vai acontecer? Quando o Djokovic a gente fala depende dele para acontecer. E é muito disso, não tem esse masculino atual, sem o Federer e Nadal. É, eu também acho que a princípio o Djokovic é bem favorito. Acho que a primeira semana para ele, até comentamos isso no Twitter, é quase perfeita, porque assim, são adversários que dificilmente vão conseguir ganhar dele, assim, mesmo em um grande dia, Struth, aí pode ser um Nishpore, mesmo o Nishpore que já teve grandes momentos, o Goffan nem acredito que chegue na atual fase que ele está, são caras que podem dar um certo ritmo para o Djokovic, que pode ser importante para ele, já que ele ficou fora dos torneios preparatórios, mas que dificilmente vão ganhar. Então assim, acaba que para ele fica uma primeira semana muito boa, porque ele vai conseguir de certa forma pegar, por exemplo, um Struth e pegar melhor um tempo de devolução de saque, por exemplo, que é o Struth ter um saque pesado, aí depois ele pode pegar um Nishpore que é um cara sólido de fundo e se adaptar a trocas mais longas, então assim, acho que é uma primeira semana perfeita, acho que o fato de ser em cinco sets também pesa, por exemplo, em um possível jogo com o Karatsev, e para ganhar dele eu também acho que talvez um Sverev num grande dia, e numa final, sinceramente, eu não acredito, eu acho que se o Jokovic chegar na final, por mais que tenha aí uma certa pressão, por ser a chance de fazer os quatro eslans e tudo mais, eu não vejo, acho que numa final quase impossível que ele perca, ele não vai perder essa chance, eu acho que talvez tenha mais chance de de repente ele se perder até num próprio nervosismo ou alguma coisa do tipo antes, talvez contra o Sverev, talvez numa quarta de final, sei lá, contra o Berrettini, não sei, porque acho que se ele chegar na final e perceber que ele está muito perto de fazer uma história enorme que seria ganhar os quatro eslans, eu acho difícil que ele deixe escapar, eu acho que ele corre mais risco mentalmente falando em um outro momento anterior, aqueles dias que ele está meio de saco cheio, que ele começa a reclamar, e aí, obviamente, sem querer nem relembrar o que aconteceu no S.F. no ano passado, até porque é um fato isolado, mas é o que o nervosismo dele pode colocar em risco, dar uma bolada em alguém e ser excluído, não que eu ache que isso vai acontecer de novo, mas são os riscos que ele assume nesses momentos de fúria que ele tem em quadro, de tacar raquete na arquibancada e tudo mais, mas eu vejo ele bem favorito também, acho que é, assim, talvez a melhor chance mesmo seja o Sverev numa semifinal, de resto, eu não sei não, acho que ele tem poucas chances de perder para alguém. Ah, eu também acho, sinceramente, eu não vejo nas quartas Berrettini, Murkati, ninguém assim para bater de frente, a gente viu o Berrettini e o Wimbledon, não ofereceu muita resistência, então, assim, eu não acredito que no Sopen, num possível confronto, que o italiano ou o polonês também vá bater muito de frente com o Sérvio. Já o Sverev, por sua vez, a gente viu também o que aconteceu em Tóquio, a virada louca do Sverev e a eliminação surpreendente do Djoko, então, mais por outro lado, em cinco sets dessa vez, e a gente sabe a máquina que o Djoko é em cinco sets, a força mental que ele tem e com poucos jogos ele perde em cinco sets, então, acho que é uma super vantagem para ele e do outro lado, eu acho dificílimo que ele perca para alguém, mesmo que o Medvedev jogue muito bem em quadradura, já chegou em final no Sopen, também gosto muito de ver o Tzitzipar jogar, acho que joga muito bem, já venceu o Djoko também, mas não acredito sinceramente que ninguém consiga tirar o título dele e se ele conseguir isso, vai ser realmente um feito histórico para o Tzitz, mais um e mais um para ele, né? A gente tem um jogo interessante, pessoal, de primeira rodada, antes de falar do Monteiro, que é Andy Murray e Stafford Tzitzipas. Vocês acham que pode ser surpresa aí ou vai acontecer o que a maioria do pessoal está falando e o Tzitzipas ganha fácil? Eu rezo que ele ganhe fácil, mas tem cheiro, né? Tem o sabor da zebra aí. Acho que surpresa para mim vai ser se o Andy Murray vencer um set, porque ele está apontando em uma dificuldade para jogar tênis e eu fico até triste em relação a isso, porque eu gosto muito do Andy Murray. Eu acho que o grego ganha com certa tranquilidade. É, eu também acho que o 3x0 para o Tzitzipas é um placar bem provável. Assim, é uma atração, é um jogo pelos nomes muito legal, mas em um quadro eu nem acredito que vá ser um duelo muito equilibrado, não. Acho que o Tzitzipas deve ganhar com alguma sobra, o Murray realmente tem muitas dificuldades no atual momento. Cinco sets, assim, não vejo, acho que 3x0 o Tzitzipas se eu tivesse que apostar. É, eu também, é um guerreiro o Murray, mostra o quanto que ele ama esse esporte e ama estar em quadra, mas eu também acredito em vitória do Tzitzipas no Tzitzipas. Vou falar agora do Brasil, né gente, a gente tem aí, eu estava conversando hoje com o Matheus e com o Eloy mais cedo, a gente estava até falando com o Matheus, o Thiago pegou uma chave assim para ele chegar nas oitavas que você olha e fala, ele pode ganhar esse jogo, aí você pensa na R2, ele pode ganhar esse jogo, na R3, ele tem tênis para ganhar esse jogo e também tem tênis e também pode acontecer dele tomar um 3x0 do Dani Evers na primeira rodada. Vocês acham que o Thiago Monteiro pode surpreender e ir longe nesse US Open ou ganhar pelo menos dois jogos aí na chave? Eu acho que sim, eu diria que ele tem boas chances acho que até a terceira rodada, pelo que eu vi aqui, provavelmente ele pegaria o Dimitrov na terceira rodada, mesmo que a fase do Dimitrov já não seja das melhores, mas ainda é o Dimitrov, então esse confronto eu já acho dificílimo e depois disso, mesmo assim, nossa, numa fase maravilhosa, ele pegaria muito provavelmente o Dimitrov aí já acho que na hard é sem condições, dá mais no US Open assim em 5x7, mas dá para sonhar em chegar na terceira rodada sim, eu acredito. Eu acho que o grande problema, a grande questão não é nem os adversários, mas sim qual o nível que o Thiago Monteiro vai apresentar, porque o Thiago ele é um jogador que tem suas qualidades, ele tem uma direita muito forte, muito potente e que varia muito. Se você for parar e olhar o Thiago batendo, a bola dele vai fazendo certas curvas que vai atrapalhando o adversário jogar, principalmente adversários que tem um golpe um pouco mais longo e com a terminação mais longa acaba prejudicando, porque o adversário tem que mudar o jeito que ele bate durante o próprio ponto. E essa questão do golpe dele, do como ele tem suas qualidades, põe ele como um jogador que pode quem sabe passar pelo Dani Evans, que eu acho que é bem difícil, mas o Dani Evans tem uma esquerda de uma mão, o Dani Evans é um jogador que não tem um saque muito forte, seria um duelo de dois jogadores no fundo da quadra, então ia depender muito do Thiago Monteiro na segunda rodada contra o Jirão ou contra o Qualifier vai depender muito do Thiago Monteiro, então vai depender do nível que ele atua, o Thiago tem jogos que ele atua como um jogador top 50, coloca muito bem o seu jogo e tem outros momentos que o Thiago joga como jogador de ITF, sendo bastante crítico com ele. Contra o Thiago essa semana em MnDN Salen, ele começou a partida muito bem, sacando muito bem, só que chega na hora H, na hora que decide, na hora que o jogador desuporta como um vencedor, o Thiago não consegue passar por isso, não consegue ter variação, almas e mental para aguentar esses momentos mais difíceis e talvez por isso a gente fica tão receoso e fala nossa, o Thiago pode vencer o Dani Evans. o Dani Evans está numa fase terrível, o Dani Evans perdeu recentemente por Chagasquet, o Chagasquet é quase aposentado, e mesmo assim a gente não tem essa capacidade de falar em nosso Thiago pode vencer o Dani Evans, ele vai vencer o Dani Evans e depende muito do que ele fazer e se ele tiver na semana boa, ele vai vencer duas partidas pelo menos, se ele não tiver na semana boa, ele vai perder em sete diretos pelo Dani Evans. Ah, eu acho que é muito isso mesmo, essa inconstância é muito recorrente e a gente estava fazendo uma live lá no Twitter Space outro dia e daí perguntaram para a gente se a gente era pé no chão ou se a gente era sonhador e daí eu falei que eu era muito pé no chão e eu sou mesmo, então eu acho que o Thiago é assim, se ele tivesse uma chave difícil, por exemplo, se ele pegasse o Medvedev na primeira rodada, ele faria um jogo muito equilibrado, ele jogaria muito bem, então ele, sei lá, perderia em três tie breaks, venceria sete ou, sei lá, eliminaria o Medvedev. Agora, nesse caso, como ele tem uma chave aberta, ele tem a chance de ganhar na primeira rodada, a gente até falou, nossa, tem chance de vencer três rodadas, ele vai o quê? Perder na estreia. Então, esse é meu palpite, infelizmente, porque eu acho que ele tem tênis, óbvio, para ganhar do Evans, para ir para a terceira rodada, para fazer um jogo de igual para o Dimitrov, que já não joga isso tudo faz um tempo, mas é muito inconstante e concordo com o que o Matheus falou. Joga muito bem, joga, mostra todo o tênis que ele tem em um momento e em outro joga como se estivesse jogando um ITF, então é muito complicado mesmo. É, eu também acho, eu acho que uma coisa que o Matheus falou muito tênis, acho que eu estava até pensando, antes dele falar, eu já estava pensando nisso, eu acho que falta para o Thiago mentalidade vencedora, de nos momentos decisivos do jogo que ele realmente pode ganhar, ele realmente ganhar. A gente tem vários exemplos de chaves, inclusive Rio Open aqui, por exemplo, ano passado, que foi uma chave que foi abrindo para ele e aí ele pega o Atila Ballas, o húngaro, e ele perde. E ele tem muito disso, esse ano mesmo, ele perdeu para o Johnson em Roland Garros, por exemplo, numa chave que era quase parecido, semelhante ao que a gente tem agora no US Open. Aquela chave aberta em que a gente olha e fala, pô, o Thiago pode chegar na terceira rodada, o Thiago pode chegar nas oitavas, sei lá. E aí parece que é nesse tipo de chave que ele acaba, não sei se ele não acredita, se ele fica com medo de decepcionar alguém, não sei o que que acontece, mas é nesse momento que ele não joga bem. Por exemplo, no Australian Open esse ano, ele fez uma bela campanha, parando na segunda rodada contra o Rublev, e porque assim, mas jogando muito bem, e porque, acho que ele imaginava assim, contra o Rublev eu dificilmente vou passar. Então, vou jogar solto e jogou bem. Depois cheguei em Roland Garros contra o Johnson, que assim, é um bom jogador, é um bom jogador, mas o Johnson, no Saibro, é um cara que o Thiago teria totais condições de ganhar em situações normais. Então, acho que esse é o problema do jogo contra o Evans, é ele sentir, talvez, esse peso de que olhar a chave e falar, nossa, o Evans não está bem, eu posso avançar, e aí eu tenho uma segunda rodada acessível, e de repente, até uma terceira rodada, como disseram aí, com o Dimitrov, que não está no melhor momento. E é nessas, realmente, que ele acaba perdendo logo de cara, como a Camila falou. Então, eu acho que ele tem chance de ganhar do Evans, mas eu tenho até minhas dúvidas, assim, se ele realmente conseguir ganhar do Evans, se ele não se complica com o Giron, por exemplo, que é um norte-americano, um cara que joga bem em quadradura, que saca bem, que vai estar adaptado a um piso que ele prefere. Então, eu tenho um pouco essa dúvida, assim, talvez ele ganhe do Evans, mas eu não consigo cravar, e acho que ele pode se complicar, inclusive, contra o Giron numa segunda rodada. Então, vamos ver, a torcida, obviamente, é para ele chegar o mais longe possível, mas eu também fico um pouco em dúvida por conta dessa questão da mentalidade de uma chave que parece um pouco mais aberta para ele. E a gente tem aí no S-Open uma possibilidade muito grande, diria, de Luiz Estefone fazer história, ganhando aí um grande slam. Foi muito bem, a dupla dela foi a melhor dupla da gira americana, ganharam no Canadá, foram vice em Cincinnati, foram vice em Washington também, e a gente tem uma possibilidade da Luiz aí brilhar no S-Open. Muita expectativa aí nas dobras femininas, a gente vai estar de olho e na torcida. Vou perguntar para o Matheus, Matheus que acompanha a Luiz de perto há vários anos, temos uma possibilidade real, Matheus e Eloy e pessoal do Racket na Monde de ter um título brasileiro nas duplas femininas. A gente vem brilhando alguns danos nas duplas masculinas, já é uma coisa assim que consolidada e agora a gente pode ter aí nas duplas femininas Luiz Estefone fazendo história. O que vocês esperam dela nesse grande slam? Eu realmente acho que ela vai longe, mas não sei, mesmo que a fase esteja muito boa, eu ainda acho que para um slam mesmo, eu tenho certeza que ela vai ganhar um dia. Eu sinto que realmente ela tem grandes chances disso. Mas eu acho que vai ficar para o ano que vem. Acho que ainda não vai ser nesse aqui, mas muito provavelmente no ano que vem um dos slams eu acho que ela belisca sim, com certeza. Mas nesse aqui, mesmo que ela não ganhe, eu acho que ela vai chegar muito longe. Não vejo muito... Assim, a não ser que tenha alguma zebra muito grande, lesão, uma questão assim, mas eu acho que pelo menos das quartas para frente eu acredito que a dupla dela chega sim. Olha, eu adoro ver a Luísa jogar, adoro ver ela jogar com a Dabrovski. Elas são jogadoras parecidas que atacam o tempo todo, que jogam bem no fundo e na rede. Então, jogadoras que se completam bastante. E por essa flexibilidade, eu já tinha uma expectativa muito alta sobre essa dupla. Mas aí, eu queria ver a Luísa passar por certos desafios que ela perdia com a Katen, sempre. Por exemplo, a japonesa, a Yohama, Mertibahara, a Luísa não conseguia ganhar delas. A Dabalenka com a Mertens, a Luísa não conseguia ganhar delas. E aí, veio a Sininha Cova com a Kreti Cova e a Luísa ganhou delas. Ou seja, venceu três duplas de altíssimo nível que são favoritas para o torneio. Então, isso me faz pensar que é muito possível que ela chegue longe no Yes Open. a grande questão é será que elas vão conseguir se manter consistentes durante toda a semana quando os torneios vão ter aquela pausa de um dia joga e outro dia não joga? Será que elas vão se manter consistentes? Isso eu não sei. Porém, a Luísa vem de certos momentos que ela tem se mostrado uma jogadora bastante combativa. Uma jogadora que não desiste, uma jogadora que tem match tie-break, vou lá jogar. E isso me faz ter uma expectativa grande. a final de Titinati, a Dabralbsk não jogou bem. Não jogou bem, não sacou bem. E é uma menina que geralmente se mantém consistente mentalmente e acabou não jogando bem. Eu fico pensando, será se na hora H, será se a Gabriela vai ter condições mentais de aguentar uma pressão de um Islam? Se as duas se manterem mentalmente estáveis, focadas naquilo dali, eu acho que a gente vai ter bons frutos. É, eu acho que as campanhas recentes, a campanha de Cincinnati algumas vitórias, como o Matos falou, a vitória contra as japonesas e depois ganhar da Krejkova e da Siniakova são vitórias que acho que empolgam no sentido de entender que elas podem ganhar esse tipo de jogo, o que eu também tinha algumas dúvidas em relação à dupla com a Carter, porque com a Carter parecia que tinha algumas duplas que acabavam sendo inviáveis, entre aspas, vamos dizer assim. Um pouco também porque, por exemplo, a Carter é uma jogadora que tem um saque muito vulnerável. Então, se você pega uma boa jogadora de fundo do outro lado, os games de saque da Carter, ou boas jogadoras de fundo do outro lado, os games de saque da Carter já ficam muito sob risco, porque a devolução geralmente já é desequilibrante. Com a Dabrovski isso é um pouco menos, mas concordo que tem essa questão da Dabrovski não ter jogado bem a final em Cincinnati, e aí suscitar alguma dúvida do que pode acontecer se elas chegarem longe também no West Open. É complicado sem a chave também, porque às vezes você conseguir ter um ou dois, embora a dupla seja sempre talvez um pouco mais parelho do que simples, desde a primeira rodada, geralmente já não são jogos tão fáceis assim, mas acho que às vezes você ter uma ou duas rodadas boas no começo pode te dar uma confiança extra para uma reta final, então acho que depois que sair a chave a gente pode ter uma noção mais clara. Acho também que algum dia a Luísa vai ganhar um slum, mas não sei ainda se chegou a hora. Mas, enfim, também não parece uma medalha olímpica também, se alguém falasse antes do começo, a gente também acharia que não tinha muitas condições e elas ganharam, então vamos ver. eu acho que a Luísa vive um momento especial independente do que aconteça no US Open e acho que ela está num bolo ali de duplas que podem chegar longe, mas aí ganhar um slum talvez ainda seja algo em construção, que talvez ainda não esteja totalmente pronto para acontecer, mas vamos ver, a gente fica torcendo aqui. É isso, estou ansiosa para essa chave de duplas e para ver como elas vão voltar em ação. É claro que essa parceria super deu liga, super rápido e é muito legal ver elas jogando juntas, eu gosto porque é uma dupla agressiva e é um estilo de jogo que me agrada, mas elas perderam a final em Cincinnati e eu quero ver como elas entram em ação no US Open, é claro que eu acho também que elas vão longe, vão, também concordo que vão conseguir chegar nas quartas e tomara que consigam passar disso, mas eu também acho que por outro lado é claro que ninguém esperava que essa parceria nova fosse dar liga tão rápido, final em San José, título no Canadá, final em Cincinnati, então eu acho que não é ser pessimista, mas a gente tem que tomar e também não é cuidado, mas que isso também não vai ser o padrão sempre, então se por exemplo elas caírem na estreia do US Open ou não chegarem sei lá, nas quartas ou nas oitavas, também não vai ser totalmente terra arrasada, não vai ser tipo, ai, desmancha a parceria, eu acho que elas já construíram em tão pouco tempo, né, uma história muito bonita, já conquistaram títulos e tem muito para crescer, então eu acho que mesmo se não for uma campanha tão boa, óbvio que vamos torcer muito para que seja, eu acho que elas tem muito a evoluir uma com a outra e espero que a chave saia logo e que seja uma chave boa e que essas duplas mais complicadas fiquem do outro lado, porque, porque não, né, a gente torce também, né. muito bem pessoal, a gente chegou, estamos chegando ao final, vamos para os palpites, palpites aí, nossos no feminino, palpite meu, Diego, no feminino, acho que vai dar Bart, acho que a Bart consegue consolidar, porque não, em breve, não sei se ano que vem, ela fecha o slam ganhando em casa na Austrália, com o público, vai ser bem legal, acho que a Bart está em alta, ela não vai deixar escapar essa chance de ganhar o slam no quintal da Osaka, para mim é Bart, Eloy, Sabalenka, Matheus, olha, eu nunca fiz essa aposta em toda a minha vida, mas eu acho que a Carolina Priscova vai ganhar nessa vez, olha, bom palpite, se acontecer isso, vai chover, mas é bom palpite, a gente fala isso há cinco anos, cinco anos, a Priscova vai ganhar, a Priscova vai ganhar, Priscova, Vitorina, agora a Sabalenka entrou nessa lista aí também, né, mas Vitorina, Vitorina é impossível, a gente, não, já diminuiu, mas é isso, o pessoal do Hakech na mão, o que vocês acham que vai acontecer aí no US Open feminino? Acredito que a Bart confirme o favoritismo dela. É, eu também acho que dá a Bart, e aí eu acho que vai ficar curioso se a Bart realmente ganhar, que vai começar aquela pressão para ela, e aí vai ser legal de acompanhar, né, porque ela vai ter três slums, ela só não vai ter o slam em casa, e aí acho que vai ser bem interessante de acompanhar, como que ela lidaria com isso, quão pressionada ela entraria a cada edição da Australian Open, tanto para ganhar em casa, como para fechar os quatro slums, acho que poderia virar um drama, como diria Gavão Bueno, para a Bart, mas eu acho que o US Open ela ganha. Muito bem, agora palpites masculinos, pessoal, meu palpite, um pouquinho de torcida, mas eu vi o cara jogar bem nas duas semanas, perdeu ali nos detalhes, eu acho que ele, está na hora dele ganhar um grande slam, e está na hora dele, e torço muito por ele ganhar um grande slam agora, porque da nova geração é o melhor tecnicamente, faltam alguns ajustes aí, mas ele tem essa gana de vencer. Stefanos Titsipas, para mim, campeão do US Open, aí para surpreender todo mundo. E você, Elói, o que você acha? Eu quero acreditar no que você está falando, muito, meu sonho, mas eu vou desverevo. Olha, vai ser uma surpresa muito grande se o Grego ganhar, viu? Eu vou, eu até vou comemorar com vocês, eu não torço para o Grego, porque eu não gosto dele, mas eu até comemorei com vocês, se ele vencer esse torneio, mas para mim, cinco sets, eu acho que ninguém ganha do Djokovic, não, acho que é o Djokovic novamente. Matheus acreditando aí na história do Djokovic fazendo o Grande Islã, que seria histórico também, a gente, igual eu falei nos outros episódios, a gente está vivendo uma, a gente é privilegiado já de ter os três, um Mauro e um Vavrinka também, e fugir o Djokovic e ganhar os quatro é de se aplaudir, né? E vocês, Pedro e Camilo, o que vocês acham que vai acontecer na chave masculina aí? Qual o palpite de vocês? Olha, vou aplaudir de pé se alguém conseguir, tanto pelo título quanto quem derrotar o Djokovic, mas agora não vejo alguém conseguir fazer isso, então, Djokovic. É, eu também acho, acho que seria até depois de tudo que eu falei lá na hora que a gente analisou a chave masculina, seria até um pouco incoerente eu não acreditar no Djokovic, eu acho que o Djokovic está bem à frente nesse momento, acho que a dúvida seria se ele tivesse alguma lesão pós-toque ou tal pelo excesso de jogos, mas não parece ser o caso, parece ter sido só mesmo esgotamento mental já recuperado com essas ausências recentes, então, Djokovic. A gente está chegando no final, primeiro eu quero agradecer ao pessoal que mandou mensagem para a gente no último episódio, uma galera aí falando que quer, que adorou o episódio do Contiago Botch, a gente falou bastante de tênis amador, mais para frente a gente vai trazer episódios aí falando da saúde mental e mais ações aí que se pode fazer com o tênis e como o tênis é importante na nossa vida, tá? Sigam as nossas redes sociais, twitter, arroba tênispodcast, instagram, mundo do tênispodcast e também a gente quer agradecer imensamente nós três, o pessoal do Hackett na Mão, tá? Sigam as redes sociais também do pessoal do Hackett na Mão, eles vão passar aí para vocês, tá? e é isso, quer se manter informado, quer ver a opinião boa, coerente, sigam lá as páginas do Hackett na Mão. Muito obrigado, Pedro e Camila, foi um excelente episódio, muito produtivo, muito construtivo, só vem agregar a gente aí nesse crossover. A gente que agradece, né, o convite aí, enfim, esse crossover, né, já são aí há algum tempo que as páginas estão juntas lá no Twitter, né, estão comentando tênis no dia a dia lá do Twitter e a gente agradece muito o convite de vocês, agradece as palavras também, a gente tenta trazer um pouquinho de informação, um pouquinho de opinião, mesclando, para que esse esporte que a gente tanto ama chegue a cada vez mais gente, porque é o que a gente realmente busca, né, não só falar para quem já acompanha muito de perto e para quem já, de alguma forma, já tem as informações que a gente acaba passando, mas também para quem está entrando, está nas redes sociais, está acompanhando, agora esse período de Olimpíada que o pessoal acompanha mais outros esportes, ainda mais que o Brasil ganha medalha no tênis, então tentar trazer esse pessoal também, então projetos também como o de vocês só ajuda nesse aspecto, então obrigado pelas palavras e a gente também estende esses elogios e deseja sorte para a sequência de vocês também. Muito obrigada pelo convite, é muito bom falar de tênis, divulgar esse esporte maravilhoso e sigam o Raquete, Instagram arroba Raquete na Mão e Twitter arroba Raquete na Mão BR e YouTube, estamos pretendendo voltar com o canal, mas vocês acham também arroba Raquete na Mão. Só agradecer novamente o pessoal do Raquete na Mão, muito obrigado mesmo, gente que aprendeu muito com vocês hoje também, obrigado pela oportunidade de estarem conosco, ainda mais em um episódio especial que sempre é esses pré-Slam e vamos ver se a história vai ser feita ou se a Zika será concretizada. Agradecer a todo mundo, o pessoal do Raquete na Mão, Pedro e Camila, agradeço muito por estar aqui fazendo parte da gente nesse programa YesOp, todo mundo que me deu apoio essa semana nas redes sociais, essa semana complicada para mim, mas expectativas para o YesOp, espero que dê tudo certo, é o grande zan que a gente mais consegue acompanhar por conta do fuso horário, então vamos ver o que vai acontecer e agradeço todo mundo que está no Twitter lá acompanhando a gente, no Instagram também, nos grupos do WhatsApp, no pessoal do Facebook, todo mundo, grande abraço. Isso aí pessoal, a gente volta então no final do YesOp para analisar esse YesOp que já começa histórico, vamos ver aí como serão essas duas próximas semanas, você pode acompanhar o YesOp nos canais da ESPN e também no EsporteTV e seguir as nossas páginas, o Mundo do Tênis e Raquel Chinamun que vai falar bastante sobre esse torneio, tá bom? A gente volta então depois do YesOp e aí e aí e aí Obrigado.